Música Eu não sou pop, eu não sou punk Não sou do rock, nem sou do funk Sou só do samba, sou só do samba Da bossa nova, sou só do samba Do samba, do samba, do samba, sou só do samba Do samba, do samba, do samba, sou só do samba O foxtrot, o biquíni, não me agrada, nem me atinge Sou só do samba, sou só do samba Da bossa nova, sou só do samba Do samba, do samba, do samba, sou só do samba 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 Do samba, do samba, do samba, do samba, do samba Do samba, do samba, do samba, sou só do samba Do samba, do samba, do samba, sou só do samba Do samba, do samba, do samba, sou só do samba Do samba, do samba, do samba, sou só do samba Do samba, do samba, do samba, sou só do samba O sombra, o sombra, o sombra, só só o sombra